Música Tira a mão de mim Vai, vai, vai Fica mais em pé Fica mais em pé, vamos viver Fica em pé, vamos Fica mais em pé Fica mais em pé Vai, vai, 10, 9, mais alto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15 Segura a sua alugaria Vamos, vamos, vamos Vamos, 1, alto, vem Em cima, 5, 6, 6, 8, chega, 10, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, 1, 15, mais alto